Primeiro Plano A Grande Entrevista Na Rádio de Braga, Antena Minho Agradecemos a disponibilidade para mais uma vez estar aqui em primeiro plano Isto numa altura em que está a começar a Feira do Fumeiro de Montalegre Que é das primeiras, se não mesmo a primeira do país E vai decorrer agora a partir do dia 26 de janeiro até ao dia 29 Uma Feira Consolidada que fez o ano passado 25 anos Este ano vai para a 26ª edição Manter apenas a velocidade de cruzeiro nesta iniciativa Que é já realmente uma das grandes atrações de Montalegre Muito bem, eu saúdo a todos Eu saúdo Antena Saúdo o jornal, Antena Minho e Corrido Minho Saúdo todo o vasto auditório Saúdo os meus interlocutores E agradeço estar aqui E agradeço a oportunidade que me dão de mais uma vez Falar mais do que da Feira do Fumeiro Falar de Montalegre E falar sobretudo do país barrozão e do mundo rural Que no fundo é aquilo que a Feira do Fumeiro é E aquilo que nós pretendemos que seja Que é a montra do mundo rural A Feira do mundo rural Não é Não será a expressão máxima Porque digamos que Versa ou incide exclusivamente Sobre uma faceta da nossa vida económica, social e cultural Que é o Fumeiro E a Montalegre nesse contexto é muito mais Muito mais do que isso Mas é a montra do mundo rural Pela oportunidade que a região soube criar De atrair para o seu território Um vasto número Um vastíssimo número de visitantes Que digamos Tenham oportunidade de A partir de um determinado produto Que neste caso é o Fumeiro A partir disso Tenham oportunidade para Fazer uma leitura Uma apreciação E uma visualização do território De todo o potencial arquitetónico E paisagístico e ambiental Que o território tem Tenham oportunidade de fazer uma incursão Através de todas as nossas aldeias E de num contacto de proximidade com a população Se aperceberem que de facto ali Ali mora gente real Ali mora gente com sentimentos Ali mora gente que A quem se pede um copo de água E as pessoas oferecem um garrafão de vinho Ali mora gente Que é solidária Que se protege uma à outra Que aprendeu a lutar Em espírito gregário Em espírito comunitário Gente que partilha As horas boas e as horas más Gente que se entreajuda Nas tarefas agrícolas E agora mais E muito mais Que se encontra Digamos Num estado de despovoamento E de envelhecimento muito grande Gente que sabe Partilhar a água Portanto É escassa nessa altura Em Montalegre É escassíssimo Infelizmente Nesta altura E portanto Há gente que Vai de fora E E E apreende Toda esta Nossa realidade Todas estas Nossas vivências E é isso que faz com que Sejamos uma terra Com identidade E uma terra Com forte identidade E com charme Como eu costumo Mas a feira do Fomeiro de Montalegre É Aquilo O setor Dentro do setor agrícola Do setor primário É aquele que tem mais peso Em termos económicos Em Montalegre Seguramente Seguramente São São duzentas Pequenas Indústrias Familiares Caseiras Que Que digamos Que Absorbem Quase diria Por completo O agregado Familiar Se o imaginarmos Constituído Pelo Pai E pela mãe Por dois filhos E dois avós E onde toda a gente Trabalha Para o mesmo fim Durante o ano Há que amanhar Os campos Para que os campos Produzam Ou para que do campo Se tire o alimento Com que os animais Vão ser alimentados Porque há aqui O segredo da feira É a diferenciação Das carnes Conseguidas Com o recurso Aos produtos Lúdios E digamos Aos produtos Que a terra Que a terra dá E essa matriz Tem conseguido mantê-la Ao longo destas Existem Seguramente Sim Sem qualquer Hesitação Essa matriz Perdura E também É fácil Constatar Que mesmo Com o envelhecimento Da nossa população Ainda continua O território Borrosão Ainda continua A ser um jardim Ainda continua A ser um jardim Trabalhado Pelos jardineiros Que são os rurais São as pessoas Que habitam As suas localidades E que têm As suas propriedades Têm os seus campos E têm vergonha De os deixar a monte Há dias Na apresentação Da Feira do Fumeiro Aqui em Braga O seu presidente Da Câmara Chamava a atenção Que a feira Tem preços Tabelados E obrigatórios Portanto tem de ser Cumpridos pelos Produtores que estão Cerca de 90 produtores Que estão presentes E que esses preços Praticamente têm sido Ficados inalterados Desde há 26 anos Sim, sim, sim Disse mesmo Que também tem A organização E a Câmara Tem tentado Referir um pouco A ânsia Que era natural Dos produtores Em aumentar um pouco O preço de venda Ao público Acho que também O sucesso Da feira Também passa por aí De não entrar Numa certa especulação É preciso saber Conter o ímpeto E a vontade Que as pessoas têm De uma forma Especulativa Digamos Tentarem conseguir Num ano Ou num fim de semana Grandes proventos E normalmente Isso Essa lógica Essa lógica É que dá Mão resultado E conduz-se Mais rapidamente À morte De todas as iniciativas E aí está Naturalmente O nosso trabalho De saber Preparar Os produtores Os locais Prepará-los Para o mercado O mercado global Que é de uma fúria Enorme E que não se compadece Nem tão pouco Com Com a Digamos A qualidade Dos produtos O que importa É produzir Em quantidade Para colocar No mercado Para que Digamos Tentando Tentando Abafar Os preços E a concorrência E nós Também temos Nesse aspecto Ser concorrenciais E para sermos Concorrenciais Obviamente Que não podemos Ter preços Especulativos Continua a ser Produtores do Conselho de Montalegre Só produtores Do Conselho De Montalegre Há pouco Estava De alguma forma A traçar Aquilo que é Um pouco A radiografia De Montalegre Do Conselho De Montalegre Um conselho Que tem tido Fruto também Da própria localização Geográfica Da falta de investimento Que tem sido feito Pela administração central No interior do país Tem sofrido Um pouco Essa contingência Da desertificação Creio que chamou a atenção Para o facto Por exemplo A nível do fumeiro Deste setor Existir Ou não existir Unidades Em número suficiente De transformação De produtos Isso continua a acontecer Apesar de Se estarmos perante Um setor Que tem um peso Económico importante Estamos perante Um setor Um ramo De produção E de transformação Que tem um potencial Enorme Algo de que o país É deficitário E que nós Não estamos a saber Adaptar-nos Não estamos a saber Aproveitar E é surpreendente Que num país Como o país Barrosão Ou numa terra Que é essencialmente Uma terra de imigrantes E onde há imigrantes Que são Podres de ricos A expressão Permitam-me É esta Ondado Felizmente Onde há Compatriotas Nossos Que estão Podres de ricos Têm muito Muito dinheiro E não há Ninguém Que se aventure A fazer Uma aplicação Financeira Na sua terra Para além Da construção Da casa E pouco mais E isso é surpreendente Isso mereceria Digamos que Os homens Os homens Da sociologia Fizessem Aqui Um estudo De avaliação Para tentarmos Perceber O que é Que na verdade Se passa Porque eu Eu assisto E vejo Países Que tiveram Tiveram Surtos Migratórios Muito grandes A Espanha É um bom Exemplo A Espanha Invadiu Os espanhóis Tiveram Que também Abalar Para a América Latina E já Quase todos Regressaram Mesmo Ali na Raia Os Os Homens Da Raia Que no tempo Do franquismo Emigraram Para Lisboa E trabalharam Na estiva Já praticamente Todos Regressaram À realiza E acreditam Na sua terra E investem Na sua terra Nós Estamos ainda Nesta deriva Que não se Entende E eu Que todos os anos Vou a uma feira Em Nanterre Digamos Também fazer A promoção Do território E dos produtos Locais Nomeadamente O fumeiro Faço sempre Esse apelo Aos nossos imigrantes E digo-lhes Venham pelo menos Venham pelo menos De tempos a tempos Venham a ocupar As vossas casas Porque estáis A dinamizar Dessa forma Também a economia local Porque consomem Na mercearia Porque vão até Ao café Porque vão até Ao restaurante E é necessário Que este intercâmbio Estes fluxos Se intensifiquem Como forma De darmos vida Ao nosso território Em termos industriais A ausência Dessas unidades Creio que existe Apenas uma Existe apenas uma Mas há um potencial Enorme Porque Montalegre Pode ser A terra da batata E a terra do fumeiro E Montalegre Pode produzir Fumeiro E presunto De qualidade Do setor industrial Para colocar A preços competitivos Como concorrenciais Como os que por aí andam E isso não Isso não invalida Que continuemos a ter A nossa feira Para os produtos Caseiros A nossa feira Do fumeiro Que é o grande Sertame Que é o grande Sertame Da gastronomia Local O grumeiro Será a vertente A vertente Grumeiro Mas há dias E reportando outra vez A apresentação Desta Na conferência De imprensa De apresentação Desta edição Da Feira do Fumeiro Referia que Montalegre Tem potencial Para Instalar 20 ou 30 Unidades De transformação Seguramente Investidores Não conterrâneos Não Marrosã Mas Não há Não há Coloque aparece ao primeiro A política da Câmara É esta Quando aparecer alguém Que tenha Ou que crie Uma unidade De produção Ou transformação Seja do que for Que empregue Mais de 10 pessoas Basta 10 Que crie 10 postos de trabalho Oferecemos o terreno Construímos o pavilhão E aplicamos Um aluguer Estabelecemos um protocolo Em que Esse pavilhão Que é do município O protocolo Será por 50 ou 100 anos Conforme Conforme Viermos A acordar E o investidor Pagará uma renda Simbólica De 100 euros Por mês Melhor que isso Não é possível Realmente Melhor do que isto Não é possível Não há por aí Fez algum apelo Se calhar aos sociólogos Para explicarem este fenómeno Mas Digamos Há razões mais objetivas Que impeçam Investidores Ir para Montalegre As condições de vida Serão Eu Tenho uma leitura Isso tem uma matriz cultural Obviamente Muito Muito forte Nós Nós somos um povo Que só se une Praticamente E que só se Digamos Só se sente Verdadeiramente Patriota Quando joga a seleção E o mal Também está aí E não parece Não é Dizermos Que nós Nós temos que aprender A gostar do nosso país Temos que aprender A respeitar os símbolos Temos que ter respeito Pelo hino Quando se toca Ou canta o hino Tem que haver Uma postura de respeito Temos que ter respeito Pela bandeira Eu às vezes vejo Bem em determinados Restaurantes Em umas bandeiras Rotas Já Com Perfeitamente Descoloridas Isso É revelador De uma falta De 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 Respeito Muito grande Pelos símbolos Ora E nós Habituámos-nos Sempre Digamos A Políticas De dependência Do Estado Exigimos Todos Demasiado De Uma entidade Chamada Estado Que nem sempre Pode Acudir-nos Nem sempre Pode socorrer-nos E só sabemos Exigir E não Ignoramos E esquecemos-nos Dos nossos Deveres E Depois Isso Vem Em Catadupa Por aí Abaixo Continuamos A apreciar Muito O produto Importado E a Desvalorizar A produção Nacional O que é Perfeitamente Criminoso E ruinoso Para a Economia Nacional E depois Isso Propaga-se Vai Por ondas Em Crescendo E Chega-se Ao Ponto De E aí Não podemos Ser muito Exigentes Porque Aqueles que Emigraram Foram Pessoas A quem A República Nada Deu Foram Aqueles A quem O País Nada Deu E Naturalmente Que Saíram De uma Terra Pobre Saíram De uma Vida Difícil Alguns Deles Saíram Da aldeia Mais Insignificante Do nosso Território Ou do nosso País E foram Logo Para a Grande Capital Do mundo Que é Paris São Realidades Completamente Distintas E O Deslumbramento Da grande Cidade Fez Com que Rapidamente As pessoas Se esquecessem Ou se Esquecessem Ou desvalorizassem O sítio De onde Vinham Ficando-se Obviamente Pela Sua Casa Que frequentam Nas férias Uma vez Um mês Por ano Mas isso é pouco Porque para Para animarmos A economia local E esse é o apelo Que eu deixo Aos nossos imigrantes Façam esforço Hoje as viagens São baratíssimas Façam esforço De vir mais vezes Façam esforço De passar mais tempo No meio de nós Para que Digamos Todos juntos Consigamos Animar E dar sustentabilidade Ao território É certo Que alguns Respondem logo Com os maus tratos Que têm Depois Do sistema bancário Onde Quem depositaram Todas as suas Economias E alguns Têm os problemas Que todos conhecemos Muito lesados E essa descrença Essa descrença Feira Quem nos escuta Em repetição Ao sábado Está a decorrer Até amanhã Domingo Este ano Foi antecipado A feira Costumava ser Não, não Pelo contrário Costumava ser Na terceira Semana Na terceira Fim de semana E este ano E este ano Passa para o último Fim de semana Sr. Presidente Vamos falar Vai ser recandidato À Câmara Municipal De Montalegro Já foi Já fui designado Na Comissão Política De Anteontem Amanhã É mesmo Haverá também Uma reunião Da Comissão Política Distrital Onde o assunto Também será Tratado E obviamente Que eu sinto Que Como disse Na Comissão Política Eu sinto Que fiz bem Sinto que Aliás Sinto que fiz Muito bem Mas contava Fazer mais Ao fim Estamos quase No final do mandato Expectativas Que tinha iniciais Já tinha uma experiência Camarária Se contava Fazer mais Que é mais Do que tem feito Até o momento E do que pensa Fazer até o final do mandato Não Eu considero Não estava muito Deslumbrado Não Eu nunca me deslumbro Com Aos 64 anos Já não dá Para grandes Deslumbramentos Sou sempre Muito pragmático E muito realista E nunca Nunca andei Nas nuvens E sempre consciente De que Por muito Que eu faço E por muito Que eu nem Sequer Posso pessoalizar As coisas Porque isto É uma equipa Por muito Que a equipa Faça E por muito Que todos Os borrozões Façamos A verdade É que Assistirmos Ao despovoamento Que temos Vindo a assistir E ao envelhecimento Da nossa população Assistirmos À nossa incapacidade De renovarmos O tecido social Tudo aquilo Tudo aquilo Que se faça É sempre pouco São paliativos É sempre pouco Não há terra Nenhuma No país Com tanta Qualidade de vida Como O país Esborrojão Não há Mas tem sentido A verdade é que Não havendo Um emprego Não havendo A oportunidade De se conseguir Um emprego No contexto Em que As coisas Têm que ser feitas As pessoas Têm que sair Têm que ir À procura Nesses primeiros Três anos De mandato Uma vez Já tinha desempenhado Funções autárquicas Não como presidente Mas sentiu Nestes três Quase quatro Anos de mandato A saída De mais pessoas Do conselho A perda De alguma população Sim Com frontalidade Digo Não posso Escamotear isso Apanhei Digamos Apanhei a crise Apanhei a crise Apanhei a austeridade E a austeridade Digamos Projetada Para níveis Assustadores E muito Para além Daquilo Que seria Até Sob o ponto de vista Político Exigível Ou exigido Obviamente Que isso tem Reflexos Isso tem Reflexos No tecido social E houve muita gente Que emigrou Que emigrou Neste período Digamos Apanhei também O início De um novo Quadro comunitário De apoio Que tardou também A ser implementado E por aí também As suas expectativas Também não são muito Atendendo Digamos O quadro comunitário Apanhei o encerramento De um quadro comunitário Apanhei o encerramento Do Cren E apanhei agora Ou a abertura O início Do Portugal 2020 Digamos que há aqui Um tempo Tempo neutro Há aqui um tempo Há aqui um limbo Há aqui um limbo Em que Digamos Estamos Digamos A tomar a balança Para ver Até onde É que Até onde Podemos colocar O nosso jogo Ou a nossa bola Até que tem disponível E nesse limbo Nesse limbo O que é que se fez Fez Trabalhou-se O pacto Do Alto Tâmaga Porque em termos de cima Hoje as coisas Não havendo regionalização Que eu considero Que é um erro Crassu para o país Embora este governo Esteja A trabalhar Trabalhar um pacote Muito interessante De descentralização A verdade é que Não havendo regionalização As competências Estão atribuídas Às cimas Na cima do Alto Tâmaga Somos seis municípios Entendemos-nos Perfeitamente Ali não há Colorações políticas E todas as decisões São tomadas Por unanimidade Agora Há o dinheiro Que nos foi atribuído E dentro desse pacote Financeiro Que nos foi atribuído Aquilo que está Contratualizado Para o município De Montalegre São sete milhões De euros Mais ou menos Nesses sete milhões De euros Há digamos Há verbas Que não são Que não são Geridas Pelas autarquias Como sejam Por exemplo Os regadios Como seja A promoção Do sucesso educativo E outras mais E a promoção Do emprego E são E são Setores Com uma dotação Financeira Simpática E há um município Propriamente dito Cabe gerir Um pacote financeiro De três milhões De euros Até 2020 Até 2022 Até 2022 O que dá Digamos 500 mil euros O que é que vão fazer Com esses dinheiros É uma insignificância É uma insignificância Mas O que é que vão fazer Com esses dinheiros Temos que aprender A viver também Com o que temos E como somos O que é que vão fazer Com esses dinheiros Grosso modo Os Digamos O pacto Já define Os investimentos O pacto Define os investimentos E nós temos Um caderno De encargos Nós temos Um caderno De investimentos Em marcha Fizemos já Temos em marcha O cadastro Dos saneamentos E da rede de águas Que é obrigatório Temos que ter Esse cadastro Para Amanhã Em futuros Quadros comunitários Podermos Criar candidatos A saneamentos E Novas redes de águas Se não tivermos Este cadastro Não vamos A lado A lado nenhum Temos em marcha Também O regadios Temos O Aru A área de reabilitação Urbana De Montalegre Que tem uma dotação De 1 milhão E 100 mil euros 1 milhão E 200 mil euros Aproximadamente E onde Muito brevemente Vamos avançar Com a construção Do arquivo municipal Que será Uma obra Emblemática Temos o castelo Que está neste momento Já em fase De concurso E Será como Que um Um Abrir De portas À sala De visitas De Montalegre Que Nestes 27 Ou 28 Anos Que levo De câmara Esteve sempre Fechado O castelo É património Do Estado É património Nacional E E Fizemos O projeto Acordámos Com a direção Regional Da cultura A A candidatura Conseguimos Dar prioridade A esta Candidatura Está Aprovada Está no Terreno Dentro De pouco Tempo Digamos As propostas Começarão A chegar E depois Será o tempo Para apreciar As propostas E dar-se Início À obra Temos Mas temos Por exemplo 135 aldeias Temos neste momento Quatro Senamentos Que Um Em curso E três Que estão Para arrancar E que vamos fazer Sem Sem ajuda Absolutamente Nenhuma Porque Esses Setores Ficaram De fora Tenho A estrada De Montalegre A Chaves Por Vila de Perdidos É um investimento De três milhões De euros Que vai ser Feito Com 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 o pacote Financeiro Do município Com orçamento Do município Sem ajuda Absolutamente Nenhuma E que só Ainda Se não Iniciaram Se não Iniciaram As obras Porque Digamos Há um Contencioso Que está a ser Dirimido Em tribunal Por quanto Os concorrentes Não aceitaram E contestaram A decisão É uma via Importantíssima É uma via Importantíssima Portanto há uma série De Temos agora Em março O projeto De aquisição De compra Ao Estado Da Quinta da Veiga Finalmente A Quinta da Veiga Finalmente São setecentos Mil euros Que vamos Despender Para Conseguirmos Finalmente Aquela Ter a posse Daquele espaço Que é fantástico E onde se permite Ali fazer muita coisa Tenho A urbanização De Salto Que é a minha terra E onde naturalmente Terei que mostrar Que Salto um dia Teve um presidente E naturalmente Também há ali Investimentos De mais de Quinhentos mil euros Que naturalmente Irei levar a cabo Ainda este ano Está a fazer um campeonato Que é Iniciámos Já também Pusemos A concurso Também a obra Da iluminação Pública De todo o Conselho Substituir todas as lâmpadas Que existem De mercúrio Que existem De mercúrio Que existem no Conselho E são milhares São pelas nossas contas Dez mil E não sei quantas Lamparinas Ou luminárias Que naturalmente Libertam Carbono Não é? São poluidoras São nefastas Para o ambiente E vamos substituir Tudo isso Pelo Pelo sistema De iluminação LEDs Portanto Há um conjunto De obras Que umas financiadas Pelo quadro comunitário Outras não Que serão Digamos Emblemáticas E que definirão Todo um Trajeto E uma presença E uma marca Autárquica E é para isso Que naturalmente Estou a trabalhar Na sequência Obviamente Ou dando Dando o corpo Digamos Aquilo que Há bocado Referimos De ser Ter a consciência De ter feito Um bom Primeiro mandato E de ter Legitimidade Para poder Abraçar O segundo Mandato Com confiança Com tranquilidade E na esperança De poder Ainda fazer Muito De muito Positivo Há pouco Falava Da aquisição Da Quinta da Veiga Portanto Que é uma velha pretensão Também Do município de Montalegre Presumo Que não vai ter tempo Ainda de fazer obra Nesse Nesse espaço Ainda nesse mandato Não De maneira nenhuma Mas a minha ideia É que irei trabalhar Com os meus Colaboradores E também Em termos De comissão política Também Gosto Nós tratamos As coisas Sempre Dessa forma Aquilo que eu penso Que será sensato Fazer É um concurso De ideias Onde nós A linha Vemos Um Um determinado Objetivo Porque em 115 hectares Pode-se fazer Muita coisa Pode-se fazer O museu Do mundo rural Que encaixa ali Perfeitamente Pode continuar A ser Um espaço Para a formação De jovens Agricultores Porque foi assim Que ele Sempre funcionou Como posto Experimental De novas culturas E aprendizagens Na área Da agropecuária Tem todo Tem um sistema De rega Notável Tem um sistema Um lago Com milhares De quilolitros De água Portanto Há todo ali Um potencial Que tem que ser Trabalhado Não só Sob ponto de vista Político Mas também Há Com uma componente Técnica Onde vários setores Nomeadamente Do turismo E da agropecuária Estejam presentes E cada um Possa alinhar As suas ideias Que depois Serão compiladas E serão materializadas Num projeto E só depois Então É que se poderá Partir para A obra Que naturalmente Vai ser uma obra Dispendiosa Vai ser uma obra Cara Duas questões De alguma forma Interligadas Há pouco falava Da substituição Da iluminação No concelho Pelos LED De saber se a CEDP Vai dar alguma ajuda Já paga Alguma coisa Ao concelho De Montalegre Pelas barragens Que tem no território E por outro lado Estava a falar Também da água E este é Um ano de seca E falávamos De ajudos Ligo Quando ouço Quando vou Para o trabalho A dizer que Começamos a ter problemas Com o abastecimento Domiciliário De água Porque Esta é uma verdade Indesmentível Lá para a Oceana Não chovendo Os mananciais Não são Não são Abastecidos Não são repostos E portanto A seca Impera E isso é que é Preocupante Isso é que é Preocupante Tampouco Esta 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 Estelarido Que anda aí Agora à volta Das temperaturas Negativas Mas não há Temperaturas Negativas No inverno Porquê? Se não houver Deixa de ser inverno Tem que haver Temperaturas negativas Onde elas Sempre existiram Como é o caso De Montalegre E pena é Que não sejam Ainda mais negativas E que se haja Nevões De metro Como havia Na minha infância Porque hoje Se tivéssemos Esses nevões Certamente Que seríamos Todos mais ricos Cultural E socialmente Um dos aspectos De Montalegre É o turismo E também Dentro do turismo O turismo desportivo Com provas Sim, sim E o turismo Com o falovado Vilar de Perdizes Vilar de Perdizes Tem uma importância Também Grande em termos De Estes são Duas Estas Estas Sobeiras Treze Uma já foi E a outra É só para Outubro Portanto Mas Vilar de Perdizes É também Apesar de tudo Um polo de atração Turístico Sim, nós Temos A nossa Sustentabilidade Ancorada Numa série De acontecimentos Culturais E desportivos Que Com que nos temos Vindo a dar Muito bem E que naturalmente Temos o dever De exponenciar Ainda mais As sextas treze São um fenómeno De presença humana E de consumo E de animação E de animação De rua Que é qualquer coisa Indescritível Só quem lá está É que pode De facto Fazer uma avaliação Concreta e correta Daquilo que realmente Acontece As feiras do fumeiro O congresso de medicina Popular As provas Do campeonato Mundo De rallycross Portanto São São acontecimentos Que Marcam De uma Maneira Muito forte E muito Vincada Marcam O nosso Desenvolvimento Económico E social Vamos continuar Vamos continuar A apostar Nestes Desideratos Todos Temos agora Em marcha O processo De renovação Do protocolo Com a Entidade Que faz A gestão Do campeonato Do mundo De rallycross Com os ingleses Da IMG E temos As negociações Já praticamente Ultimadas Porque É fundamental São pacotes Cinco anos É fundamental Que assim seja Mas atenção Isso também Nos vai obrigar A grandes investimentos Na pista Tem investimentos De mais De dois milhões De euros Que nos próximos Cinco anos Temos que introduzir E essa verba É verba Do orçamento Municipal É tudo Do orçamento Municipal Dá-me impressão Que há ali Uma torneira Naquela casa A pingar A jurrar A jurrar Dinheiro Todos os dias São investimentos Que depois Têm retorno Recentemente Referiu Há 26 anos Portanto No início Têm retorno Da feira do fumeiro Havia uma pensão Pequena Em Montalegre E agora Têm 700 camas Em alojamento turístico Ainda capacidade De crescimento Tudo isso Não há Claro que há Mas Obviamente Que não se faz Um hotel A pensar Num Acontecimento Seja Assista as 13 Sejam as feiras Do fumeiro Seja o que for Mas a verdade É que Quando Antes de haver Antes de haver Tudo isto A oferta A oferta Hoteleira Em Montalegre Era residual Hoje É incomensuravelmente Maior Há espaço Ainda para mais Há espaço Ainda para mais E aí está Uma outra Vertente Em que os nossos Imigrantes Podem e deveriam A apostar Porque No 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 Distrito de Vila Real No distrito de Vila Real Não conhecendo eu A ocupação turística Da cidade de Vila Real Mas Fixemos-nos então Só no Altâmega No Altâmega A seguir as chaves O conselho Com taxas maiores De ocupação turística É a Montalegre Que tem taxas Muito quase Semelhantes A chaves Portanto isto é É um bom sinal E é o sinal De que De que o que fizemos Foi bem feito E é sinal De que também O caminho que temos Que percorrer É este E assenta Digamos Na valorização Destas âncoras Que referi E na sua exponenciação E também é por isso Que nós Não tendo a tal torneira Que jorra notas De euros Todos os dias na Câmara Mas é por isso Que nós também Agarramos tudo isto Com muito entusiasmo E não nos privamos E não nos privamos De gastar Seja o que for Para que as coisas Aconteçam E aconteçam bem Na perfeição O turismo O turismo Na Tueza Penso também Que é uma Uma vertente Que a Câmara Pretende-se tolerar Nesta Nesta Feira do Fumeiro Vão ter a visita Do Sr. Ministro do Ambiente Presumo que lhe vai falar De um projeto Que tem Em parceria Com o município De Boticas Que tem a ver Com uma Possível classificação De Património Unesco É um projeto Que mais valia Que essa classificação Pode vir a ter É um Património Natural Tem uma valia Extraordinária Atenção Se nós E vamos consegui-lo Não tenho dúvida nenhuma Os técnicos Da FAO Já estiveram No território Em Montalegre Em Boticas Levaram daqui As melhores impressões O projeto Está a ser Trabalhado Pela Universidade do Minho E a Universidade Trás-Montes Há uma série De entidades Que estão agregadas A este Projeto E iremos Apresentá-lo Em tempo próprio E não tenho dúvida Nenhuma Que vamos Ser bem Sucedidos Isso será Digamos Um selo De qualidade Um selo De garantia Muito Muito grande Para que nós Possamos também Considerar O turismo Da natureza Como uma alavanca Uma âncora Em que o nosso Sustentabilidade E desenvolvimento Pode ser Ancorado Essa área Que ficará Natural Ficará Como património Natural Da Unesco Que será Essa entidade Que irá Tutelar Fica ali Para desmeias Com o Parque Nacional Da Peneda Jerez Abranjo O Parque Da Peneda Jerez Aliás O Parque Da Peneda Jerez É Digamos É um dos Sustentáculos Para Para Sermos Bem-sucedidos Na conquista Dessa 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 Selo De garantia Que há bocado Referir Como é que estamos De relacionamento No Parque Da Peneda Jerez Parque Nacional Com as entidades Tutelares Desta área Não gostaria muito De falar sobre isso Porque Não podemos Considerar Que o relacionamento O relacionamento Seja saudável Quando nós Não conhecemos A entidade Com quem temos Que nos relacionar Nunca concordei Nunca concordei Que o parque Não tivesse Uma cabeça Tem que ter Uma presença Tem que ter A presença De um diretor Que perceba Da poda Porque passaram Por aqui Muitos diretores Que eram homens Do aparelho Da política E que disto Não percebiam Nada Portanto tem que se Entregar A gestão Do parque A uma equipa Liderada Por uma cabeça Que saiba Pensar O território E que saiba Sobretudo Relacionar-se Com as populações Mas não parece Era a intenção Do governo Não creio Eu já tive Conversas destas Com o senhor Ministro do Ambiente Que vem ao território E onde teremos Outra vez A oportunidade De falar Acerca disto Eu já falei Com ele Sobre isto Até Digamos Justificando As minhas Permanentes Ausências De reuniões De reuniões Em que os assuntos São trabalhados A Câmara de Montalegue Está sempre representada E muito bem representada Pelo doutor David Teixeira Pelo vice-presidente Da Câmara Que tem Um homem Extraordinariamente Competente E com um futuro Promissor E que Que tem Estado em todas E é o portador Das nossas Ideias E é também Portador Deste desabafo Sentido De vermos Que não há Uma liderança Para o parque Mas o senhor ministro Não entende Assim as coisas Respeita-se Porque é ele Que tem a tutela Deste setor Mas haverá um dia Em que tudo isto Terá que ser repensado Porque o parque Para ser Verdadeiramente Um parque nacional Tem que ter Políticas Muito concretas Tem que ter Uma equipa Esfiá-lo E tem que haver Alguém Que saiba Como disse há tempos Exato Tem que ser Uma equipa Que suja as botas Que anda no terreno E tem que ser Alguém Que saiba Fabricar Cimento-cola Que envolva Todos Os habitantes Todos os residentes Na área protegida Que os envolva E os leva A perceber Os benefícios Que podem advir Da circunstância De determinadas Políticas Serem implementadas No parque Há pouco O Sequeiro Levantava a questão Da presença Da EDP Da existência De alguns Empreendimentos Hidroelétricos No Conselho De Montalegre Penso que Vem daí Uma das principais Receitas Da Câmara Municipal Sim, sim, sim Uma grande receita Temos Temos que referir Que a EDP Desajudou A desenvolver Muito O Conselho De Montalegre Ainda Antes do 25 de Abril Foi com Foi com o dinheiro Da EDP Foi com o dinheiro Que o Presidente Da Câmara De então A Câmara De então Conseguiu Em tribunal Recuperar Da IC A Hidroelétrica Do Cábado Foi com esse dinheiro Que se fez O abarcimento De água A quase todas As aldeias Do nosso Conselho Foi uma luta Foi uma luta Heroica Foi uma grande conquista Neste momento Principalmente Vem através Do EMI E a EDP E a EDP É uma empresa Foi uma empresa Que Ajudou A desenvolver Extraordinariamente O território Neste momento Digamos Temos rendas De condição De que a Câmara É beneficiária Há contratos Programa De que a Câmara Foi também beneficiária Pela circunstância De ultimamente A EDP Ter feito ali Grandes investimentos No nosso Território E Digamos É uma Quase diria Uma empresa Que Muito Ligada Aquilo Que é Digamos O potencial Todo o potencial De que o Conselho Ainda Pode Garantir E mostrar E esse potencial Faz com que Tenhamos Incorporemos A energia produzida No Conselho De Montalegre Representa 200 milhões De euros No PIB Nacional Portanto Nós contribuímos Para A riqueza A riqueza Nacional A EDP Não tem culpa Que o Conselho De Montalegre Não seja Beneficiário Por exemplo De uma Derrama Maior Ou que Digamos Que os impostos Não sejam Pagos em Lisboa Mas serem pagos No sítio Onde a energia É produzida A EDP Não tem culpa Nenhuma Disse São as políticas Que nós Estamos a definir Em termos De IMI Vem agora Aí também Um sapatinho Recheado Um sapatinho Recheado Irá trazer 4 milhões De euros Ano Sensibilmente Mas ainda Estamos Digamos É a avaliação Decorrente Do Do cálculo Do IMI Do cálculo Do IMI Mas obviamente Que Fez-se a primeira Avaliação A EDP Contestou Fez-se a segunda Avaliação Que já Determinou Em função Das tabelas De cálculo Do IMI Para as barragens E para os parques Eólicos O Conselho De Montalegre Irá Ter um sapatinho Muito 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 bem Muito bem Ornamentado E cheio E cheio De notas Que Pela avaliação Pelos resultados Que não são os dados Pelos serviços de finanças Anda à volta Dos 4 milhões De euros Ano Obviamente Obviamente Que sendo a EDP O potentado Económico E financeiro Que é E tendo Digamos A gerila A pessoas Que têm Tanto poder Como os ministros E tendo Também Um corpo De juristas E de técnicos Altamente Avalizados A EDP Obviamente Vai andar a brincar Com tudo isto Nos anos Próximos E daqui Por 10 15 anos De Montalegre Estará A receber Aquilo Que tem direito Digamos Que é uma visão Muito redutora Porque eu gostaria Que não durasse Ano nenhum E gostaria Que esse dinheiro Começasse Já a entrar Nos cofres Do município O orçamento Municipal De Montalegre É de quanto Sr. Presidente? O orçamento Municipal Este ano É de 22 milhões De euros É mais do que No ano passado É mais Que tem Digamos A incorporação Daqueles 5 milhões De euros Que vêm Dos fundos Comunitários Essencialmente Isso Essencialmente Isso Em entrevistas Anteriores Falou Destacava-se Um projeto Que a Câmara No fundo Liderou De desenvolvimento Da produção Da batata De semente Portanto Com criação De incentivos Dos produtores Está a ter sucesso Nessa Muito sucesso Muito sucesso E basta só Referir isto Conseguimos O reconhecimento Público De que Montalegre É o único Conselho De Portugal Com Convocação Para a produção Ou com Qualificação Para a produção De batata de cimento Esse reconhecimento Que é dado Pela União Europeia Na União Europeia Somos Um território Reconhecido Com Com potencial Para a produção De batata de semente Conseguimos Congregar À volta Deste desidrato Um conjunto Alargado De produtores Que têm Vindo A crescer E que faz com que A última produção Já seja De cento e tal Toneladas Cento e tal toneladas Cento e tal toneladas Cento e quarenta Ou cento e cinquenta toneladas De batata de semente Com escoamento Garantido Aí estamos nós também Outra vez o Conselho A contribuir Para o PIB nacional Porque são importações Que deixam-se De fazer-se Porque somos também Deficitários Na produção De batata de semente E que a paga A um preço Muito simpático E Num processo Num processo Que a autarquia Liderou Ao ponto de ter Se Digamos também Por iniciativa Da autarquia Da câmara Ter-se construído Ou ter-se Ter-se constituído Uma Uma cooperativa Que gera Tudo isto Que gera Tudo isto Mas onde naturalmente E onde naturalmente O esforço O esforço Dos seus dirigentes Jovens dirigentes É digno De ser Aqui a realçado Mas esta parceria Muito estreita E próxima Com a câmara Faz com que O sucesso Seja Visível E seja Aquilo Que aqui estou A referir Muito bem Nós chegamos ao fim Desta entrevista Com a presidenta Da câmara municipal De Montalegre O professor Orlando Alves Obviamente Fica aqui o convite Para neste fim de semana Ir até Montalegre Para a Feira do Fumeiro Que termina no domingo Mas é um convite Que obviamente Se estende Para os outros 300 e tal dias Do ano Normalmente Quem vai A Montalegre Para a primeira vez Fica sempre com vontade De voltar muitas vezes Portanto Não tenho dúvida nenhuma E contemos Esta dívida De gratidão Para com a cidade De Braga Para com a região Do Minho Braga Barcelos Guimarães Perdão Toda esta zona Aqui desta área Metropolitana Que nos distingue Com a sua preferência E que são Digamos O nosso Sustentáculo Quem gosta De comer bem E gosta De carne Vai a Montalegre Quando no domingo Seguinte Já apetece Comer peixe Vão à praia E isto funciona Assim E será sempre assim Não Mais Braga Os cidadãos De Braga Os cidadãos De Braga Ainda têm O privilégio De Quando vão A Montalegre Transitarem Numa das estradas Ou talvez A estrada mais linda De Portugal Que é a Nacional 103 Tem algumas curvas Que se fazem Com facilidade Mas portanto Digamos Que é um pacote De muitas coisas Numa só Numa só viagem Apreende-se O território O Val do Cava O Jerez Naquilo que o Jerez Tem de mais Ambiente mais rural E mais natural Começa logo aqui A perceber-se A saída de Vieira do Menino E depois É só Digamos Dar largas À imaginação E à carteira Porque Porque O resto Temos nós lá Em Fertura E portanto Eu espero E desafio E faço o convite Para que A gente da URB A gente da cidade de Braga Vá a Montalegre A juventude Agora que a chuva A chuva só Venha depois do dia 29 Depois do domingo Ela faz tanta falta Ela faz tanta falta Que aquilo que eu digo É que venha já amanhã Entrevista Entrevista de primeiro plano O Jornal Correio do Minho Rádio Anteira Minho Uma entrevista com o Presidente Da Câmara Municipal De Montalegre Uma entrevista que será publicada Na edição de sábado Do Jornal Correio do Minho Fica disponível Em podcast Na página da Rádio Anteira Minho É visionável no canal YouTube Também da Rádio Anteira Minho E será repetida No domingo Aliás no sábado Entre uma e as duas da tarde Voltamos de hoje A oito dias Primeiro plano A grande entrevista Na Rádio de Braga Anteira Minho